Nesse circuito de iluminação, apenas uma lâmpada acende, a outra, mesmo acionando o interruptor, não liga. É muito simples descobrir aonde está a falha. Se você tem um multímetro, teste o interruptor desconectado da rede. Assim, ele está ok. Se o interruptor está ok e mesmo assim as lâmpadas não acendem, faça uma revisão nas conexões da afiação do circuito. Assim, quando o bip não soa, ele está com defeito, não fecha o circuito. Se o multiteste não está disponível, conecte o circuito diretamente ao fio fase. Se as lâmpadas acenderem, o interruptor pode estar com defeito. Se não acenderem, o defeito está nas conexões da afiação.